Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 33. Bons estudos! Até aqui, a gente viu como era a América Portuguesa nos seus primeiros tempos, nos tempos em que ela era ainda uma colônia. A partir de hoje, a gente vai viajar por um novo Brasil e vai ficar sabendo como o Brasil deixa de ser colônia para se transformar em império, o único império da América. Uma transformação que começa a se desenrolar quando a família real portuguesa deixa Lisboa e se instala no Rio de Janeiro. Aliás, por que será que a família real portuguesa veio para o Brasil? Mas, quais foram as consequências dessa mudança para a nossa história? Fique ligado que a vinda da família real para o Brasil é o tema da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver que a família real veio para a América Portuguesa fugindo da guerra que Napoleão Bonaparte impunha à Europa. Você vai ver também que a chegada da família real trouxe inúmeras mudanças, começando a pôr um ponto final nas práticas de monopólio comercial, além de modificar radicalmente a cidade do Rio de Janeiro. E, por fim, você vai ver como isso tudo levou alguns setores a pensar num projeto totalmente inédito na América, a existência de um império luso-brasileiro. Pronto para embarcar? Então, nossa teleaula de hoje está começando. Azeite espanhol, vinho alemão, chocolate suíço, queijo francês, batata frita americana. Bom, nós estamos num supermercado brasileiro, mas, na verdade, todos esses produtos que estão à venda, eles são importados. E isso só é possível porque houve um processo de liberalização da economia brasileira. Uma liberalização que todos os presidentes do Brasil vêm levando a cabo desde o começo dos anos 90. O impacto que todos esses produtos importados tiveram na economia do Brasil não é novidade para a história da gente. Na verdade, nós já vimos uma coisa parecida quando Dom João VI promoveu a abertura dos portos em 1808. Naquela época, a família real morava no Brasil. Família real no Brasil? Mas que história é essa? Estamos em Lisboa, 1807. No porto da cidade, nota-se uma correria danada. É que a família real está embarcando às pressas rumo ao Brasil. E a confusão diante de tanta pressa é inevitável. Um embarque bem diferente daquele ocorrido 300 anos antes, quando os portugueses deixaram Lisboa em direção às Índias. O historiador português Oliveira Martins escreveu um texto justamente comparando essas duas viagens. Veja só o que ele nos diz. Três séculos antes, escreve Martins, Portugal embarcava cheio de esperanças e cobiça para a Índia. Em 1807, embarcava em uma procissão fúnebre para o Brasil. Embarcavam promiscuamente no cais os criados e os monsenhores, as freiras e os desembargadores. Era escuro, nada se via, ninguém se conhecia. O príncipe regente e o infante de Espanha chegaram ao cais na carruagem, sós. Ninguém dava por eles. Cada um cuidava de si e tratava de escapar. Tudo o mais era vergonha calada, passiva inépcia, confessada fraqueza. Mas por que, afinal, a família real portuguesa se apertou em navios e saiu correndo de Portugal? Do que estavam fugindo Dom João VI, a rainha e a corte portuguesa? A Europa estava em guerra. As tropas do francês Napoleão Bonaparte avançavam em direção a Portugal. Mas Portugal estava em guerra com a França? O que queria o francês Napoleão Bonaparte com Portugal? Portugal estava no meio do fogo cruzado entre a França e a Inglaterra. De um lado, Napoleão Bonaparte pressionava para que os portugueses aderissem ao bloqueio continental e fechassem seus portos para a Inglaterra. Por outro lado, tinham os ingleses, tradicionais aliados de Portugal, que pressionavam para que os portos portugueses ficassem abertos. Portugal se manteve fiel aos ingleses e não fechou seus portos. E foi por causa disso que as tropas de Napoleão invadiram Portugal. A situação era realmente dramática. As tropas de Napoleão já estavam alcançando Lisboa. E a família real, às pressas, se viu forçada a embarcar para sua colônia americana. Mas não foi apenas o embarque que foi feito às pressas, sem praticamente nenhuma preparação. A viagem toda foi bem tumultuada. Segundo o historiador Boris Fausto, os navios estavam superlotados, daí resultando falta de comida e de água. A troca de roupa foi improvisada com cobertas e lençóis fornecidos pela marinha inglesa. Para completar, o ataque dos piolhos obrigou as mulheres a raspar o cabelo. Mas, ô Gil, olhando esse quadro aqui, nem dá a impressão que eles tiveram uma viagem tão difícil assim, né? É que quadro é quadro, né, meu amigo? E nem sempre expressa o que realmente aconteceu. Agora, Vicente, pensando bem, olha... Por mais vergonhosa que tenha sido a fuga de Portugal e por mais tumultuada que tenha sido a viagem, trata-se da chegada da família real, tá certo? Um fato tão importante desse na história não poderia ter sido pintado com a rainha e seu herdeiro fugindo de Portugal amedrontados, tá certo? Porque, afinal de contas, trata-se da chegada da família real. Ah, já entendi, Gil. Quer dizer, esse quadro aqui, na verdade, ele não corresponde exatamente aos fatos, não é? Mas e os fatos? Quais foram os fatos? Olha, os fatos, Vicente, isso aconteceu mesmo. Foram as medidas adotadas pelo príncipe regente D. João VI assim que ele chegou ao Rio de Janeiro. E que medidas foram essas? Calma. Vamos falar da principal delas, tá certo? Que foi a abertura dos portos às nações amigas. Olha lá. O efeito foi imediato. Naquele mesmo ano, chegaram aos portos brasileiros cerca de 90 navios estrangeiros, trazendo todos os tipos de produtos, principalmente os produtos de origem inglesa. É, a abertura dos portos, além de trazer mais rendas para o tesouro real, atendia também as necessidades dos ingleses de colocarem seus produtos no mercado brasileiro. O mais incrível dessa história é que a abertura dos portos terminou com um monopólio comercial. Você se lembra o que é monopólio comercial? É quando apenas a metrópole podia comerciar com a colônia. Mas com essa história da abertura dos portos, o monopólio comercial terminou. Mas atenção! Como nos lembra a historiadora Emília Viotti, Apesar das inúmeras mudanças que estavam em curso, as leis decretadas pelo príncipe regente Dom João VI não foram capazes de modificar todo o sistema e nem mesmo tinham a intenção. Daí a persistência de privilégios e monopólios. Permanecia a emperrada máquina administrativa, as inúmeras proibições. Proibição de se deslocar livremente, de abrir caminhos, discriminações e privilégios que separavam portugueses e brasileiros, criando animosidade entre eles. Ou seja, as medidas de Dom João VI estavam sim contribuindo para pôr um ponto final no sistema colonial que vigorava por aqui. Mas nem por isso a América Portuguesa deixou de ser colônia com a vinda da família real. Muita coisa ainda iria acontecer até esse dia chegar. Mas não era só a economia da colônia que começava a mudar com a vinda da família real. O Rio de Janeiro, até então uma cidade colonial, acanhada, sem rede de esgoto, sem coleta de lixo, também começa a sofrer profundas mudanças. De repente, praticamente da noite para o dia, o Rio de Janeiro se transforma em sede do Império Português. No Porto, agora aberto às nações amigas, a cada dia chegam novos visitantes. E sabe quem são? São comerciantes estrangeiros interessados em fazer negócios nessa América Portuguesa, livre das guerras de Napoleão na Europa ou das guerras de independência da América Espanhola. Dentre os inúmeros visitantes que chegam ao Rio de Janeiro nessa época, destaca-se o artista Jean-Baptiste Debré, ou simplesmente Debré. Olha, mas essas pinturas do Debré são incríveis, hein? São, né? São legais porque elas dão bem a noção de como era o Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX, né? Pois, olha, olhando essas pinturas aqui dá para perceber o quanto o Rio de Janeiro se desenvolveu depois da chegada da Família Real. Sei como. Para você imaginar, a cidade passou a ser conhecida como a Nova Lisboa. Mas espera aí, Vicente, olha, tem uma coisa que eu não estou entendendo direito. A Família Real e D. João VI isso não iam ficar por pouco tempo no Rio de Janeiro? Ah, iam, meu amigo, iam. Mas a cada dia que passava eles não davam o menor sinal de que estavam pensando em voltar para Portugal. Muito pelo contrário. É verdade, rapaz. Olha, se o rei tivesse a intenção de realmente voltar para Lisboa, ele não teria transferido para o Rio de Janeiro o Ministério da Guerra e Assuntos Estrangeiros. É, e nem teria criado os órgãos que eles criaram, como o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, o Real Horto, a Academia Militar de Medicina, entendeu? E nem permitido a circulação do primeiro jornal que apareceu por aqui, que era a Gazeta do Rio de Janeiro. Espera aí, deixa eu dar uma rememorada nessa história. D. João VI e a Família Real vieram para o Rio de Janeiro fugindo das tropas de Napoleão. Isso foi em 1807. Então, é... que fim levou essa guerra na Europa? Até quando ela foi? 1815. As tropas de Napoleão são derrotadas na Europa. E com a derrota de Napoleão, as potências vencedoras começam a promover uma mudança e tanto no mapa da Europa. Ora, mais do que oportuna, portanto, para a Família Real retornar à Lisboa. Só que, curiosamente, não é isso que acontece. Mas por que será que a Família Real não volta para Portugal? O que os prende na colônia? O que acontece nesse momento da nossa história é que muitas das medidas tomadas por D. João VI acabaram fixando, enraizando, tanto funcionários quanto negociantes portugueses aqui na colônia. Esses portugueses, a maioria deles bem próxima do rei, não queria perder o status e o poder que tinham conseguido por aqui. Mas, olha, não eram só os portugueses que pensavam assim. Muita gente que já morava por aqui muito antes de D. João VI quando o texto chegar, também estava começando a lucrar com as medidas tomadas pelo príncipe regente. Nesse momento, começa a se formar, então, uma aliança entre portugueses e brasileiros. Essa aliança queria, no fundo, muito mais do que a permanência da Família Real no Brasil. Essa aliança queria formar aqui o Império Luso-Brasileiro. É isso mesmo. Eles queriam a criação de um Império Luso-Brasileiro com sede no Rio de Janeiro. Eles queriam um Império Americano. Aliás, para muita gente, a permanência da Família Real no Brasil era um indício claro de que esse Império Luso-Brasileiro estava sendo pensado. Outra coisa, a coroação do príncipe regente D. João VI em 1818 também foi um sinal de que o príncipe tinha intenções de permanecer aqui no Brasil. Mas acontece que os interesses de Portugal e os interesses do rei de Portugal não eram só os interesses dos grupos que estavam no Rio de Janeiro. Por outros motivos, o rei teve que embarcar para Portugal. Bom, esse é um assunto que nós vamos ver com mais detalhes na nossa próxima teleaula. Por enquanto, a gente fica com a revisão de tudo o que a gente viu até agora. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo que a Família Real portuguesa veio para a América portuguesa fugindo da guerra que Napoleão Bonaparte impunha à Europa. Você viu também que a chegada da Família Real trouxe inúmeras mudanças, como a abertura dos portos, começando com isso a pôr um ponto final nas práticas de monopólio comercial, além de ter modificado radicalmente a cidade do Rio de Janeiro. E por fim, você viu como tudo isso levou alguns setores a pensar num projeto totalmente inédito na América, a existência de um império luso-brasileiro. Bom, eu só queria dizer algumas palavrinhas sobre o que nós aprendemos hoje. Como você viu, a vinda da Família Real mudou, e muito, a vida aqui na América portuguesa. Mudou tanto que alguns setores chegaram até a pensar na possibilidade da criação de um império luso-brasileiro. Uma ideia completamente original na América onde nenhuma colônia pensava nisso. Muito pelo contrário, na América espanhola as colônias agora começavam as suas guerras pela independência. Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.